Nossa véi! E fala rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos iniciar a nossa série aqui do modo carreira no FIFA 20. É a primeira vez, entre aspas, que eu tô jogando FIFA 20. Eu já joguei algumas partes antes de eu gravar, porém eu nunca peguei pra jogar mesmo jogo, porque eu nunca tive o FIFA 20. Na verdade faz tempo que eu não tenho um jogo de futebol, o último que eu tive é o PES 2012. Então, é... faz um tempinho. Eu tô jogando ainda no mouse, eu não sei como jogar, porque ainda vai chegar o meu controle, então no meio da série a gente muda um pouco, né? Mas vamos lá, eu criei o Wolves aqui pra gente jogar e eu já iniciei uma temporada aqui, um torneio de treinamento, que tem alguns times de Portugal, Besitas, Braga, Sport, tem uns times da hora. Então vamos tentar jogar, vamos avançar aqui, que eu não sei como que joga, só quero avançar pra nós... Cara, eu não sou de jogar FIFA, é a primeira vez que eu tenho um FIFA mesmo, eu nunca tive FIFA. Então vocês já estão ligados, né? Ah, fui bem, fui bem, fui bem. No estádiozinho, o Wolves... É o time mais português que tem, né, meu irmão? O tempo tá bom mesmo. Vamos ver, vamos ver. Tô no teclado, então tenham paciência comigo, galera. Vamos lá, já começou, já começou. Vamos começar o nosso torneio aqui. Nossa, que passe, que passe. Hum, pera. Vai, Traoré. Corre, Traoré. Ah não, eu vou com Traoré mesmo. Golaço, comecei como? Nossa, irmãozinho, segura o Traoré. Ninguém segura o Traoré. Eu fui retão mesmo. Meti a bica. Nossa, que bicuda. Sem chance pro goleirão da Fiorentina. Rapaziada, vocês vão dando dica aí de como que a gente pode continuar a série, mano. Porque eu realmente nunca gravei FIFA, faz tempo que eu não gravo o jogo. Linda, 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 linda. Quem que é? Nosso Rubem Neves. Vamos, Rubem Neves. Tocou. Ixi, foi muito forte. Eu não sei se tem como mudar depois a dificuldade do jogo, mas se tiver eu mudo depois. Eu tô jogando no semi-pro. Corre. Lançou pro Traoré de novo. Meu Deus. Será mais um? Que passe horrível, Traoré. Nossa, ó o passe, ó o passe. Nossa, a Fiorentina tá dormindo. Nossa, cagada. Que golaço. Que golaço. João Moutinho. Nossa. Que... Ó, Rubem Neves. Ixi, Rubem Neves e João Moutinho. Começamos como, Cobos? Massacrando. Nossa, deu uma meia lua ali no drible da vaca sem querer de primeira. Nossa, que golaço. Tô assim, tá ótimo. Não tá impedido, não tá impedido, não tá impedido, não tá impedido. Mano. Gol. Golaço. De quem? Diogo. Diogo. O cara fez flexão, mano. Os caras tem o Ribeirinho, é verdade, mano. Ih, sentiu a pressão o Ribeirinho. Sentiu a pressão o Ribeirinho. Ah, eu acho que é impedido. Hum, demorei um pouco, demorei um pouco. Ó o passe. Não tá impedido, não tá impedido. Nossa. Nossa, que jogada. Que jog... O Wolves joga muito, mano. Esse time é... Eu como técnico aqui, não tem como. Mano. Acabou. Que troca de passes, cara. Não tem mais nada pra falar. Olha isso, olha isso. Olha isso, cara. Minha Traoré joga muito. Moutinho, armador do time, tá olhando o jogo. Respira, respira a bola. Respira a bola. Respira nada, cara. É que o time joga rápido. Um, dois, um, dois. Cruzou. Traoré. Vamos trocar. É tranquilidade, cara. Tá tranquilo. Opa, calma. Não, Ribeirinho não. Opa, o passe. Olha o gol. Nossa, achei que tinha ido por cima do... Tá, tentei fazer graça. Eu tô... Eu não sei chutar, colocar, nem nada, tá, galera? Com o controle, depois a gente aprende. Tá, vai acabar o primeiro tempo. Abrimos uma vantagem gigantesca. Vou até segurar a bola aqui um pouquinho, ó. Que vantagem, que vantagem. Eu não vou continuar com o mesmo time, galera. Aqui eu acho que não tem ninguém cansado. Ninguém tomou cartão. Então deixa eu dar uma olhada no banco do... Do Wolves. É, pra falar a verdade, eu não conheço ninguém no banco. Tá 4x0, tá tranquilo. Depois eu testo algum jogador no segundo tempo ali. Ah, 4x0? Se eu tomar virada pra Fiorentina aí, eu excluo meu canal. Agora ferrou, galera. Porque a câmera tá bem na frente. Nessa área. Nossa! Que jogada! Era pro outro aqui. Não! Linda, linda. Toca de volta. Chega! Nossa, o cara deu um beijo no meu... Machucou o meu jogador ali? Não, 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 não. É uma dúvida que eu tenho, galera. Nesse modo aqui, a gente troca de time? Tem como outro time contratar a gente? Ou a gente fica sempre com o ovo? Era pro outro lá em cima, mas tá bom. Isso. Isso. Traoré. Passou. Cruzou. Ó o golaço. Podia dar um rolê ali, né? Rapaziada, essa parte aqui da tela eu não consigo enxergar muito bem por causa da minha câmera. Então... Né? Meu Deus, que jogada. Quem não deu o quê? Ó a Traoré. Deixa não, deixa não. Que que o zagueiro fez, meu Deus do céu? Ah não, o zagueiro trolou. Tá 4x2, tá tranquilo. Tem 10 minutos pra acabar. Nossa, que troca. Que troca, que troca de passe. Era pra você passar. Ah, opa, recuperei, recuperei. Tá tranquilo. Ah, eu ia tentar dar uma bicuda com o Ruben Neves dali mesmo. Digamos que eles acordaram pro jogo. Tá perigoso? Tá bastante perigoso. Tira daí, mano. Tira daí que já fiz cagada. Isso, isso. Coitado, o João Moutinho tá cansado já. Abriu. É pro Jota. Fingiu que ia por fora. Tá impedido. Os caras substituíram... Meu Deus, vou substituir alguém também. Não, não vou não. Vamos continuar o final que eu tô tentando insistir, meio. Primeiro jogo. Os caras estavam de férias até agora, mano. Estamos começando a temporada. É um torneio de... De pré... Era pra tocar. Adiantei demais. Adiantei demais, galera. Acontece. Acabou. Torcida foi uma loucura, mano. Que jogo emocionante. 4x2 contra a Fiorentina. Ih, show tag na Fiorentina. Triste. Nossa, o próximo jogo nosso é contra o Sporting. Mas eu vou deixar o vídeo por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse comecinho da nossa série aí de FIFA, modo carreira. Se vocês curtiram, deixa o like aí se inscreveu com o canal se não for inscrito. Vou tentar trazer aí pelo menos 4 todo dia algum vídeo aí do FIFA. Se vocês quiserem também eu trago um vídeo, alguma série iniciando aí o modo carreira só com jogador pra gente tentar fazer a nossa carreira aí jogando. Mas é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like aí, se inscrever com o canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. E tchau. E tchau. E tchau.